Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal, estamos aí começando mais um vídeo aqui no canal e a gente tá aqui pra jogar hoje um espiralzão que eu acho que é vai e volta, beleza? Tipo aquele que eu trouxe aqui no canal já, acho que na semana passada, então arregaça no like, porque é serviço diferenciado e eu estou aqui com o Dioguitos e o Carteiritos, só bora... Não é rápido, não é rápido. Ai, já foi já. Os cavalos batendo na gente? Os cavalos... Mano, ainda bem que eu tirei o pé. Ô, para não pensar aqui, Diogo, talvez dava pra voltar por trás, mano. Fazer o que aqui, mano? É pra subir. Ai, boa. Pra subir. Fazer a curva, né? Tem gente subindo pela espiral. Ô, eu acho que dá pra subir pela espiral também. Ai. Ah, mano, na moral... Vai, 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 vai. Ai, bora. Por que rolou? Por causa que eu tava indo lá e, tipo, um a pouquinho que a gente acelera, a gente já voa da parada. Ih, rapaz. Calma, mano. Deixa eu ver se dá pra ir pela espiral mesmo, né, gordo? Tô indo. Tô subindo aqui, mano. Mano, eu acho que não. Tem um cara lá em cima. O espiral, ele sobe muito mais. Não, deve dar, deve dar, sei lá, se você se joga aqui embaixo. É, acho que dá sim, acho que dá sim. Se você se joga embaixo. Isso aqui é o caminho contrário, tá ligado? Eu vou pegar você de frente agora. Cara, galera, que serviço doido, mano. Consegui passar, mano. É, dá certo. Eu vi um cara se jogando ali. É, eu tentei me jogar antes, só que eu voltei lá pra baixo. Ah, não vou nada. Por que tu fez isso, jogo? Porque você falou, eu pensei assim, acho que eu vou passar da parada, então eu vou tentar fazer uma arma. Olha lá, os caras subindo na contramão. Ah, que bosta. Fico rápido. Ah, então dá pra uma louca roubar, vai geral pela coisa. Só que demora mais, né? O espiral, ele é muito alto. Sim. Ai. Mano, eu já tô aqui com o carrinho do Mr. B aqui descendo. Desce agora? Caraca, que top, mano. Da hora, mano. Ficou diferente. Muito louco, galera. Olha os caras, mano. Eu acho que é tipo, não vai em volta mesmo, tá ligado? Eu gravei um esses dias, que ele era tipo nessa pegada. O galera tá começando a diferenciar, tá ligado? Ah, não, mano. Por que tu fez isso? Ai, cara. Cai aqui, cai aqui, cai aqui. Tá, mas... Calma aí, mano. Pô, os moleques tão super errados, cara. Dá pra se jogar de volta, galera. Boa. Aê. Nice. Isso. Nossa, os caras erram no final. Galera, vou fazer o seguinte. Eu vou voltar... Por aqui, ó. Pra ver. Não, pelo espiral, não. Pelo espiral, não? Moral, mano. Agora eles subiram pelo espiral, safado. Os moleques aqui, mano. Ai, ai, Zé. Meu Deus do céu, mano. O cara até explodiu. Calma. Os bestas têm poder, né, mano? Os bestas têm poder. Bora, galera. Só os bestas fazendo isso, carteira? É, aí depois aí, ó. Só os bestas. Ó, vocês até me passaram aí. Não, eu tô indo pelo caminho normal. Não, eu tô indo pra aqui só pra mostrar pra galera. Eu tô subindo pela espiral, eu. Eu tô subindo pela espiral. Carteiro, na hora que ele falou, bate de frente com ele, Diogo. Não, era eu, não. Era o franquinho. Aí, ó. A merda respingou em você, carteira. É. Aí, eu já subi tudo. Eu acho. Sacanagem, mano. Subi. Pô, é rápido, mano. É o calone do check, mano. Você tem que pegar mó retão pra ir pra aí. Eu acho que não tem como, não. Eu só acho que não tem que... É, não tem como, não. Não tem como, não. Aí, ó. Deu bom. Deu bom? Deu bom? Deu bom aqui? Ué, tu não falou que a gente tinha feito isso, carteiro? Tá, pega! Cai em cima do carteiro, Diogo! Meu Deus, mano. Mano, eu caí em cima do carteiro! Meu Deus, foi certinho, mano. Mano, certinho, mano. Que isso? Não, nunca mais, carteira. Ué, se fosse combinado, não seria... Eu ia ficar certinho na minha frente, mano. Mano, se a gente fosse combinado, não daria certo, carteira. Meu Deus, Diogo. Que cagada do caramba. É, tu que se deu bem, né? Porque tu caiu na minha frente. Caraca! Isso! Ih, bateu no galho. O carteiro bateu o chifre ali na árvore, galera. Tá grande, mano. Tá grande o chifre. Rapaz! Farpas! Farpas! Tá indo o quê, Diogo? Do nada que cê mandou um farpa. É que engraçado essa palavra, sabe? O Pepe que usava direto. Farpa! É, o Pepe. O Pepe ou o Dini, né? O Pepe ou o Dini. Farpa! Caraca! Ô, acelera tudo com o caminhão, carteira. Vai de lado, mano. Ele faz curva, mano. Faz curva pra caraca. Mano, eu tô mandando drift, viado. Ó a furadeira. Ó a furadeira. Mano, rod. Não tá dando pra ouvir nada, Diogo. Mano, rod. Que furadeira. Ó, o carteiro ouviu. Não tô ouvindo nada. Mano, eu vou ficar feijoada, mano. Tô ouvindo. Cadê? Tô ouvindo não, filhão. Não, foi uma hora sem. Caraca, drift de caminhão, galera. Só aqui no nosso canal. Olha isso. Bogueira jogando de lado, galera. No canal, pera aí que esse caminhão game. Ó. Beleza. Ó, 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 ó. Cê é louco, mano. Isso aqui é drift, galera. DK, drift king. Caraca. Beleza. Cê sabe que é DK? Cê sabe que é DK? Pô, então o tempo é semelhante, carteiro, né? Doido Kong? Doido Kong? Doido Kong. Drift King. Ih, caraca, quase passei. Doido Kong. Caraca. Opa. Passamos. Diogo, manda isso. Manda um bem alto pro pedreiro ouvir. Ó o barulho, ó, da furadeira. Ah, deu um tipo bem baixinho. É feijoada, mano. É feijoada. É feijoada. Ô, Diogo, manda um isso grandão aí. Não, rapidinho, vou falar aqui. Ontra eu tava falando, carteiro, quem começou com esse negócio de isso aí? Não foi você? Foi. Rapaz. Olha a ninja aí, galera. Que gasta, mano. Foi você que falou lá? Lá não foi. Foi, foi o carteiro que começou com isso. Só que, tipo, o Augusto... Não foi o Augusto que depois começou a... Fazer uma mutação do bagulho, carteiro? Vai me ferrar. Sei lá. O Augusto, ele começou a ficar fazendo... Pô, Kevin, vai me ferrar, Kevin. Pô, Kevin, vai me ferrar. Ambulância louca! Cacete, Kevin. Abriu caminho com o carteiro. Ai, ai, ai. Freio, freio, freio. Não, Kevin aqui segurou meu carro e vai me ferrar bonito. Caraca, maluco. Ah, ele quer ficar de conchinha com você, Diogo. Vai, Kevin. Vai, vai, vai. Caraca, carteiro, tô descendo você no all right com a ambulância. Tô vendo. Tô fazendo também. Não, tô vendo, não. É o que eu tô fazendo. Não para, não, pô. Passei o caminhão. Cuidado com o caminhão, Kevin. Ah, aí o caminhão vai e me tampa, mano. Eu passei por ele fazendo all right. É, ele tá me tampando aqui. Ai, caraca, tem outro me tampando aqui, ó. Ó, ultrapassagens, galera. Ultrapassagens com o meninozinho. Eu não consigo passar ele, cara. Vocês estão indo pelos buracos? Eu não tava fazendo normal o trajeto. Ai, caramba, ferrou. O outro ficou de lado aqui, carteiro. Como é que é o... Passa, 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 passa. O café maluco tá me feio. Ai, passa, moleque. É o carteiro passando, desgraçado. Eu tô debaixo do caminhão, carteiro. O carteiro parece um vulto passando ali, viado. Pode ser, mano. Mano, dá ré, dá ré, dá ré. Tá felizinho agora? Passou, passou. Calma, dá ré. Manei o pato. Desvia. Mano, a minha ambulância como ficou, galera. Ó, tem a japonesa na velha, então? Tem, tem a japonesa na velha. Galera, a ambulância ficou toda torta, filhão. Olha isso. Ah, aquela japonesa lá do Grissadatta. É porque o Jogo é fã dela. O Jogo é fã. O Pepo que existe, o Pepo. Sério da japonesa na velha. O Pepo. Cara, carteiro, cachorro. Tem que depurar o nome dela, mano. Quando eu falar japonesa na velha, é pra o pessoal saber quem é. Deve ter alguma coisa de linha, alguma coisa. Rapaz. Rapaz. Caraca, ontem eu fiz isso aqui. O Elígio, todo fumante lá, mano. Faltou morrer, mano. Carteiro, buzina. Boei longe, o Capo de uma velha. Buzina. Buzina. Eu vi uma buzina, mas acho que não era sua, não. Beleza, já. A buzina do carteiro é assim. Caraca, o maluco se jogou com o jato aqui dentro. Olha, cachorro ali em cima. No céu, galera, ó. Cachorro. Ih, cachorro é o quê? Não sou cachorro, não. É, carteirinho. Vou descendo espiral com o meu barco. Vocês perceberam que a gente sempre tá subindo com o carro super? Porque ele é o rápido? Pau. É? Só a vez que faz aquele negocinho lá é só com super mesmo. Por isso que toda hora eu encontro alguém de frente aqui no espiral do sul. Vai, Diogo. Ai, faz não. Ai. Carteiro! Caraca, eu consigo passar o carteiro, galera. Não, faz não, passa aí do lado, passa aí do lado, passa aí do lado. Vou na moral. Meu Deus, mano. Eu tô tentando ferrar o Diogo aqui, mano. Não, faz não. Eu não tô tentando fazer não isso. Tá muito embaixo? Acabou de falar, tô tentando ferrar o Diogo, não tô tentando. Tá muito embaixo, carteiro, ou não? Sei lá, mano. Eu tô aqui descendo, mano. Não sei se você. Pode ser, né? Ai, capotei. É, Diogo. Já é! Como assim, mano? Boa, da graça. O carteiro portou pra mim, nem pareceu falando palavrão. É sério? Eu não ouvi, não. A Diogo já é, mano. A Diogo já trabalhando aí, galera. Ai. Eu acho que tem já, porra. Cara, que eu cheguei nos retardatários aqui, mano. Rapaz. Retardados? Ai, mano. Eu freiei, só que ainda passou. Mano, tem um cara que desceu de negocinho aqui, mano. Com o caminhão? Eu vi. Acho que era o xerife. Mano, é bugo o bagulho, velho. Uma hora eu tava em terceiro, fui pra ser. Agora eu vi, ó. A betoneira ali. Caraca, que vai e volta doido, né, galera? A gente tem qual carro? Carro super. É... Super. Krieger. Não, não. O último do... Não gastei. Décimo terceiro cheque. É o Montovona. Aham. Isso. E você? Vou pegar o avião agora lá em cima, viu? O que é? Avião, abre, mano. Pô, o carteiro abriu, mano. A japonesa na velha. É, eu errei também ali. Eu errei? Olha o maluco se jogando lá de cima, safado. É, a ambulância caiu, galera. Ai, 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 ai. Caiu a ambulância doida. Meu Deus, cara. Qual foi, carteiro? Ah, tinha um... Deixa eu ver as mensagens. O cara me ferrou. 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 O cara me ferrou, mano. Serviço meio bunda. Caraca. Cara safado. Por que serviço meio bunda e puxou outro serviço? O serviço tá mó da hora, filhão. Quem? Foi o xerife? Ai, tá, pega. Não sei quem comentou isso. Passou a torrenta aí? Não, eu mandei um flip. Eu passei, mano. Mano, eu vou acelerar tudo, galera. Acelerar tudo. Ai. Ai. Cadê tu, carteira? Tô aqui embaixo. Já desceu tudo? Ah. Caraca, mano, você tá muito rápido. Tá lá embaixo. Já tá lá embaixo, filhão. E você tá em que posição, Diogo? Diz que eu tô em quinto, né? Mas eu nunca ouvi falar nisso, não. Cara, eu tô descendo muito rápido. Olha isso, galera. Uh. Cara, eu tô safado, velho. Desci muito rápido. Mano, tipo... O vídeo aqui, eu tô me divertindo pra caramba, galera. Não sei o outro pessoal que tá jogando aí. Aqui, mano. A gente é um peito tão, mano. Tá questionando a lábora. Ah. Eu errei, eu errei, carteira. Na moral, velho. Eu nunca vou te alcançar. Tô achando, mano. Subindo eu errei, tá ligado? Freia demais aqui na Rambo, com medo de passar reto. É sério que aquela ambulância que passou aqui agora é aquela ambulância que tava descendo naquela hora, galera? É, e tá roubando. Tem como roubar, mano? Então, acho que não, tá ligado? Pelo que eu vi, o Camilo... Sabe como é que tem como roubar? Não. Não, você se joga... Você joga na plataforma onde é reta, tá ligado? E vai descendo. Tipo aqui, eu passei agora pro Zéu aqui. Ah, beleza. Você tá roubando, né? Não, eu não tô roubando. Eu só tô tentando ver se tem realmente como fazer esse trajeto. É porque eu peguei o carro do montal. Ah, entendi. Só quer ver se dá pra fazer esse trajeto, né? Aí, ó. Caraca, carteira, sumiu, mano. Eu... 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 Tipo assim, eu lá de cima. Eu só desci a madeira agora, né, carteira. Quer dizer, eu lá de cima me joguei na plataforma que... Olha aí, mano. Os caras jogando. Que pega o avião. E me joguei com o jato do montalvão pra dentro de onde fica o cheque, tá ligado? Aí eu consegui o jato ficar aqui, tá ligado? Sei. Só que outros carros acho que não tem como não. Só se voltar tudo, né? Porque o do montalvão tinha como pular. Ele voa, né? Ele voa aqui. Ah, o montalvão. Pô, da hora demais, mano. O cara tá precisando roubar só pra passar o carteiro, velho. Roubeu o super aqui sem querer, velho. Ai, ai, ai. Free, 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 free. Será que dá? Sei que dá. É, o Golf agora. Não, dá sim. Tipo, você se joga e cai certinho, tá ligado? Ah! Tá, pega. Mano, os caras tudo voltando pelo mesmo trajeto, mano. Você desceu rápido o carteiro com o Golf? Aham, de lado. É, eu também acelerando tudo, né? Uhum. Caraca, mano. Cheio de brazo que eu já pôr a zona velha aqui no trajeto do super. Mano, eu tô descer tudo a milhão aqui. Ah, mano. Golfzinho que tá rebolando aqui, ó, galera. Chegando o popozão de lado. Chegando. Que? É, bala o cara do crime. Bala o cara do criminal. Calma. Rebala. Olha, o cara querendo botar na contramão. Ai, meu Golf capotou aqui embaixo. Cadê o carteiro? Cadê o carteiro? Hum, hum. Dá pra se ver que é o celular do carteiro, galera. Porque o celular dele, ele vibra gemendo. Ele deixa o microfone dele em cima do, do bagulho. Ele usa, ele usa o celular como suporte de microfone, galera. Mano, não bota não, mano. É uma malícia, né, mano? É alguém, cara? É uma malícia, mano. Suas malícias? Ó os caras se jogando, mano. E a pra ele, como? Vai até pra cima. Arrasta pra cima, mano. Sempre arrasta pra cima. É, vai achando que é a sua raça pra cima. Pra conseguir fazer a sua... Bora, vai ter que ficar no link. Vivete, mano. Deu merda. Deu merda? Freia um pouco, hein. Quando tu vier com... Com jatos. É. Papo, papo. Papo dos moleque doido. Quase acabando, mano. Tá quase acabando, galera. Se o carteiro ganhar, vou ter que chamar a Ginja. Sai, Vete. Sai, carteira. Freia. Tem que mandar... Olha, G, G, R. Putz aí, mano. Só não cai, Diogo. Pelo amor de Deus. É o carteiro ali, galera? Aquela lombriga ali, ó. Acho que é, né? Freia. Freia, freia, freia. Quase que eu derrubei ele. Não! Mano, eu tentei freiar em Vete, caramba. O bagulho varou, carteiro. Falei, mano. Eu falei. Testou. Já testou. Testou com o Primo Velho. Testou com o Primo Velho. E aí, Diogo? Calma. Ah, acelera, mano. Acelera tudo. Acelera a Ivete. Oh, a Ivete também deve se fazer no All Ride, gente. Ai, desgraçado, mano. Eu fiquei nervoso, mano. Eu freiei, pensei que você ia bater em mim. Toda hora que vocês estão se encontrando, eu tô ficando com ciúmes, tô ficando cheat. Sai, Diogo. Me encontrei com o carteiro só na hora que eu pulei na cara dele lá. Pô, eu dei mó criadão, mano. Tô pensando que o Diogo ia bater na minha traseira, mano. E eu fui lá, dividido, mano. Tava invisível, passei direto. Tô falando agora no aeroporto, mano. Rapaz. Eu tô gastado nessa aí, mano. Ah, o carteiro tá de Osiris. Osiris? Olha o cara. Não joga contra o Super. As rodas tudo largadas, galera. Tá em que andar, carteiro. Último, mano. Ah, vai se ferrar, mano. Tô no primeiro. Puto, né? Mostra a boquinha, carteiro. Mostra a boquinha. Eu mostrei no vídeo aí, mano. Mostrou? Mostrei. É, galera. Quiser ver, não vai lá no canal dele, beleza? Não vai. Galera, quiser ver vídeos muito bons e antigos. Vídeos antigos. É vídeo até que ele não tinha habilitação. Papo, mano. Foi no mês passado. Não, todos os vídeos que tá no canal dele não tinha habilitação ainda. Pô, papo. O último que ele postou. Não, o último que ele postou. Não, o último que ele postou. Não gastou falando isso aí. Postei. Não gastou. Ninguém mandou o carteiro para derrubar. Ah, é o último cheque, galera. O carteiro ganhou, mano. É tu ou não? Não, é carteiro. Não. Ué, tu tá com o outro carro já? Não, eu tô com o meu super. Qual bike é, carteiro? Ah, BMX. BMX, é. Ele tá do lado do Golf. Ai, mano. Não. Perdi muito tempo. Não, eu caí aqui na pista, galera. Carteiro, eu ia roubar, mano. Tentou, conseguiu? Não, acredito. Só que eu caí na pista. Não acredito que eu fiz isso. Pô, eu tô conseguindo, mano. Ah, é muito difícil quando tá aqui na pista. Por causa das bordinhas de skate. Isso, com a mim Vasco. Tímido, Diogo. Papo, papo. Caraca. Do road, mano, do road. Papo, papo. 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 Cadê o Diogo? Porque aqui eu não vejo nem o queixinho dele. E nem a orelha do carteiro. Não vejo mais. É difícil. Tu pulou? Não. Galera, é uma zoeira. Beleza, moleque. Beleza. Droga. É uma zoeira do carteiro do Diogo. O Diogo fica falando que o carteiro não tem orelha e o Diogo fica falando que o carteiro... Não tem orelha mesmo. E o carteiro fica falando que o Diogo... O Diogo é... Qual é que é a carteira, o queixinho? Caralho. Ele sabe agora. Ele não tem orelha mesmo, não. Pode ver. Eu vou me jogar nesse vão aqui, galera. Se liga. Ele usa fone. Ele nem ouviu, né? Não tem orelha. É, não tem. Aqui, aqui, aqui. Né, carteiro? Oia, mano. Oia. Oia, galera. Safado fez a intro mesmo. Oia. Safado fez a intro mesmo, né? Terminou, mutou o microfone, meteu o pé. Fez a intro. Tô aqui, mano. Ah, tá. Achei que ia indo até pra outra pau. Boa, Diogo. Não gastou, falando. Sai. Galera, tamo junto. Todo mundo que jogou a corretinha. Serviço ruim, geral, roubando. Fica difícil jogar. Galera. Pelo que eu entendi, nem adianta roubar, porque... Perde muito tempo. Perde muito tempo. Então, tipo, tanto faz. Tá roubando? Tô nem aí. Enfim, perdeu o tempo à toa. A gente se vê aí no próximo vídeo, galera. Vocês viram que tinha uns doidos ali se jogando, fazendo o caminho ao contrário. Até eu fiz, mas só pra mostrar. Mas o caminho que era pra se fazer, ele era muito mais rápido, né? Então, tecnicamente, esse foi o roubo mais burro que eu já vi. Enfim, tamo junto, galera. A gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Fui. Valeu, Rod. Valeu, Rod. Eita! Valeu, Rod. Valeu, Rod. Rod da feijoada. Só no espelhinho do Rod da feijoada. Mano.